Muito boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um compromisso semanal, ao sábado. Agradecemos a presença de todos e, no meio desta situação, agradecemos também a bênção de podermos ter esta oportunidade de nos reunirmos, nem que seja virtualmente, para podermos aprender um pouquinho mais sobre as lições que Jesus nos ensinou. Vamos então, como é normal, fazer a nossa oração de início. Vamos elevar o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecendo-lhe por tudo de bom que nos traz, e tudo de menos bom que aparece na nossa vida, para nos ensinar, para nos fazer mais fortes, para nos ajudar a dar mais um passo na sua direção. Agradecemos a todos os amigos espirituais, que estão constantemente a trabalhar para o nosso benefício. estes ensinamentos possam ir ao coração de cada um, dando-lhe aquilo que necessita, para continuar a sua caminhada, com força, fé e esperança. Que as tuas bênçãos possam nos envolver, hoje e sempre, graças a Deus. Então, vamos para a nossa palestra de hoje, em que o tema, é um tema que eu gosto muito, de um livro que eu gosto muito, que é uma questão de escolha. É um livro muito interessante, toda a palestra vai incidir sobre este livro, e que nos faz ver que a maioria das vezes é uma questão de escolha. É uma questão de ponto de vista. É uma questão de decidirmos se vamos pelo lado direito ou se vamos pelo lado esquerdo. Vamos ver então. Começando pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º Bem-aventurados os aflitos, diz-nos assim, Quando Cristo disse Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia aos sofradores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer sejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer. Poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. Olhem a profundidade destas palavras. Ou seja, ninguém está imune ao sofrimento. Todos nós passamos por sofrimento, quer sejamos pobres, quer sejamos ricos. Agora, a maneira como nós vamos conseguir ultrapassar esse sofrimento é que difere imune. e que pode-nos ajudar ou não mais à frente. Mas continuando, diz-nos assim, O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. muitas vezes foi dito que ele não envia um fardo pesado para homens frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem. Muitas vezes, e ele diz aqui que o desânimo é um erro, é exatamente este sentimento que nos prejudica, que faz com que não tenhamos as forças necessárias para conseguir ultrapassar aquele obstáculo. E a prece é sim um instrumento muito forte, mas só a prece não basta. É preciso a ação. É preciso nós ajudarmos para que Deus nos ajude. Porque sem isso, sem a nossa ação, nós ficamos exatamente no mesmo sítio. E se nós interiorizarmos cada vez mais este ensinamento, de que tudo aquilo que nos acontece, acontece porque tem que acontecer, porque alguma coisa fizemos para aprendermos, mas que é exatamente proporcional às forças que nós vamos ter, isso dá-nos uma um sustentáculo, uma esperança muito grande. Porque a priori eu já sei que eu tenho forças para ultrapassar aquele obstáculo. Porquê? Porque Deus é justo e seria extremamente injusto nós estarmos perante provas e não termos forças para nos ultrapassar. Então, cada vez que nós estejamos frente a frente a uma situação muito difícil, porque temos várias na nossa vida, nós termos esta certeza dentro do nosso coração de que nós conseguimos ultrapassar este obstáculo ajuda-nos muito, 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 porque nós conseguimos entrar em sintonia com os amigos espirituais e eles também nos conseguem ajudar. Mas vamos continuar. Lá está, neste livro da Gnaldo Paviani uma questão de escolha, nós podemos verificar, e mesmo ao longo da nossa vida, nós podemos verificar que existe uma reclamação comum, que é tenho sofrido muito. Esta é uma reclamação que nós ouvimos muitas vezes de nós próprios, de quem nos rodeia e de várias pessoas que nós não conhecemos. Depois, uma dedução comum também é aquela de eu não tenho sorte. E uma coisa que nós afirmamos muito é que Deus não nos ajuda. E no meio destas reclamações, destas deduções, destas afirmações, regra geral, todos nós nos esquecemos de elaborar uma das questões mais importantes da nossa vida, que é quais é que têm sido as minhas escolhas até agora? será que fizemos as escolhas mais adequadas? Será que fomos pelo caminho certo? Porque existe uma coisa que nós temos que é preciosa, que é a consciência. E mesmo quando nós tomamos as decisões erradas, lá no fundo do nosso coração, nós sabemos que ela é errada. Mas por orgulho, por teimosia, por outra coisa qualquer, nós optamos pelo que nós sabemos intimamente que é errada. Então é esta pergunta que nós nos temos que fazer constantemente. Quais é que têm sido as minhas ações? Porque é isto que nos vai ajudar a conseguir trilhar o nosso caminho. E neste capítulo diz-nos assim, é necessário adaptar-se à vida. Vamos ver o que é que o autor nos diz. Diz-se assim, o ser humano necessita aprender a se adaptar às novas situações que por certo surgirão na sua vida. Muitas vezes uma doença indesperada, quem sabe às vezes um acidente de automóvel, ou até o nosso próprio envelhecimento natural do corpo que acaba por nos impor algum limite quando nós já começamos a sentir que já não vemos como víamos, já não conseguimos fazer aquilo com tanta vivacidade como conseguíamos antes. Ou seja, começamos-nos a sentir limitados. Então, ele diz-nos que adaptar-nos a situações novas significa empolgar-nos com novos caminhos. Porque lá está, nós temos duas opções. Perante, principalmente, este envio de incendimento natural do corpo. Ou nós entramos no desânimo, na tristeza profunda de que estamos a ficar mais velhos, que estamos a ficar mais incapacitados, que temos limites que antes não tínhamos. Ou nós encaramos esta situação de uma nova forma e tendemos a pegar o melhor dela. e a maneira como nós optamos vai abundar e muito a nossa vida. Ele diz-nos que adaptar-se significa ver possibilidades em todas as circunstâncias. Temos de estar sempre preparados para nos adaptar a novas situações. Porque mais cedo ou mais tarde, iremos necessitar desta virtude, ou seja, de promover adaptação consciente frente a novas realizadas que surjam na nossa vida. Isto é verdade, porque nós ainda somos muito avessos à mudança, avessos a novas situações. E quando nós nos limitarmos a alimentar as nossas perdas pessoais, acabando a deixar a tristeza tomar conta da nossa vida, nós por consequência acabamos por perder grandes oportunidades de crescimento que a vida nos traz. E não é isso que Deus quer. Então, hoje, a saúde é plena, mas amanhã talvez possamos ter uma doença grave. Hoje, numerosos amigos, amanhã talvez a solidão. Hoje, a presença daquela pessoa amada, amanhã talvez o abandono e a traição ou muitas vezes a desencarnação. Quem é que pode ter a certeza de como será o futuro? Ninguém. Até quando é que nós iremos gozar de uma boa saúde? Nós já pensámos que um simples atravessar a rua pode mudar a nossa vida para sempre? Um simples acidente? Nós vivemos muito com a sensação de que as coisas nos pertencem, com a sensação de que temos as coisas garantidas, mas nós não temos. Nós não sabemos o dia da manhã. Nós não sabemos se amanhã quando saímos pela porta de casa somos atropelados e ficamos numa cadeira de rodas. nós não sabemos se vamos perder alguém. Então, na situação que nós vivemos hoje, tão difícil, nós não sabemos o dia da manhã. Então, é muito importante nós aproveitámos o agora, aproveitámos quem está à nossa volta, para sermos pessoas melhores, para deixarmos de ter as coisas como adquiridas, porque só assim nós vamos aproveitá-las ao máximo. Michael J. Fox dizia que para tudo o que queima há algo que cura. Em outras palavras, podemos considerar que sempre haverá um caminho, haverá sempre uma saída, sempre haverá esperança. É como Chico nos dizia que uma frase que era mais ou menos assim e tínhamos a certeza dos problemas já superados que não há mal que dure para sempre. E nós vemos isso. Se nós olhámos lá para trás na nossa vida, pelo menos nesta, que nós nos lembramos assim, agora, nós já passámos tanta coisa que naquele momento nós achámos que seria que nós não iríamos conseguir ultrapassar. Já passámos por tantas situações que antes de passar por elas nós achámos que se isso nos acontecesse nós nunca iríamos conseguir seguir em frente e nós olhamos para trás e estamos aqui firmes, conseguimos ultrapassar. Então, nós temos que fazer essa escolha que é vamos nos lamentar pelas perdas ou vamos nos empolgar com novos caminhos. Porque não nos podemos esquecer que adaptar-nos a novas situações impostas pela vida é um caminho muito seguro para a felicidade. Por isso é que nós temos que ver que naturalmente quem decide somos nós. Não é quem está à nossa volta, não são os amigos espirituais. Somos nós que decidimos o caminho que queremos seguir. Isso é a beleza da doutrina espírita que eu falo imensas vezes nas palestras que é o futuro está aqui pelas nossas mãos. Somos nós que podemos consertar as coisas. Somos nós que podemos lutar por aquilo que nós queremos. Nós não estamos dependentes de ninguém. E isso é maravilhoso porque só dependemos de nós mesmos. o outro capítulo que ele tem é PIB ou FIB o que é mais importante. Isto aqui do FIB eu não sei se vocês já ouviram falar mas existe um país que é um dos mais isolados do mundo que é o Botão em que por exemplo a televisão só chegou lá em 1999 em que é um país pequenino que está nos Himalaias e é bastante fechado ao turismo. A norte existe a China e a sul a Índia e eles decidiram implantar o FIB ou seja Felicidade Interna Bruta. E a Felicidade Interna Bruta é avaliada pelo governo com os critérios como por exemplo o desenvolvimento económico sustentável a preservação das tradições a conservação do meio ambiente a boa governação ou seja cada projeto que é implantado neste país tem como base estes critérios e assim o que é que acontece este país figura entre as 10 nações mais felizes do mundo segundo uma pesquisa que foi feita pela Universidade de Lancaster no Reino Unido e é um país que tem baixíssimos índices de violência não tem mendigos não tem fome e não tem registro de corrupção administrativa mas vamos ver um pouco mais sobre isto foi no Botão que em 1972 um jovem rei de apenas 17 anos estabeleceu a seguinte lei o PIB produto interno bruto não deve ser mais importante que o FIB o FIB tem como filosofia o seguinte raciocínio o objetivo da vida não pode ser limitado a produção e consumo seguidos de mais produção e consumo pois as necessidades humanas são mais do que materiais e agora nós nos perguntamos como é que está o FIB o nosso FIB e o FIB do nosso lar e o autor diz cuidado não podemos dar mais valor ao PIB do que ao FIB ou seja a alegria do meu lar e é isto nós temos que nos perguntar a alegria do meu lar está atrelada à quantidade de dinheiro que entra durante o mês quando nós não conseguimos comprar aquele objeto de desejos a paciência que os nossos sentidos queridos não é tão grande e ele diz a sua felicidade não pode estar atrelada ao tamanho do seu salário apesar do dinheiro ser importante na vida existem outros valores a serem considerados o dinheiro é importante sim mas o sorriso dos nossos filhos não há dinheiro que pagar o dinheiro é importante mas a paz dentro do nosso lar tem um valor inestimável o dinheiro continua a ser importante mas ele não pode comprar a nossa felicidade ele é importante sim mas é secundário porque existe muita gente que vivem condições muito más a nível a nível de dinheiro a nível físico e que é feliz enquanto há outros são milionários estão envolvidos na tristeza na depressão portanto aqui nós podemos ver que o dinheiro é importante sim mas a amizade e a cumplicidade dentro do nosso solar é que nos torna pessoas pessoas ricas então nós aqui temos que parar e fazer essa pergunta a nós próprios como é que está o nosso filho como é que está a nossa felicidade interna bruta e como é que está a nossa felicidade no nosso lar essa é das coisas mais importantes porque o lar é a nossa base é o nosso porto de abrigo é onde vamos buscar forças para podermos superar o mundo lá fora se isso estiver mal como é que nós vamos conseguir ir lá para fora e ser vitoriosos não conseguimos analise-se como está o fio no seu lar e se por acaso estiver atravessando um momento difícil financeiramente não desanime não se entregue ao contrário aprenda a buscar uma estratégia para vencer a dificuldade isto é uma situação muito engraçada porque todos nós as pessoas normais em algum normais ou seja não muito ricas nem muito pobres digamos assim classe média nós muitas vezes passamos por momentos difíceis financeiramente não temos assim uma abundância para podermos viver despreocupados e há alturas em que passamos muitas noites em branco a tentar perceber como é que vamos fazer isso mas existe sempre uma saída acontece sempre alguma coisa eu lembro-me que eu ouço muito isto da minha geração que é uma geração por exemplo que cada vez pensa em ter filhos mais tarde quer fazer carreira ter estabilidade para poder ter os seus filhos e educados e eu também pensava assim que eu queria ter uma carreira ter uma casa ter dinheiro suficiente para poder criar uma criança até que houve uma vez em conversa a minha mãe disse uma coisa que ficou marcada no meu coração que foi filha se for esperar para ter isso tudo para ficar grávida se vai ficar grávida aos 50 aos 70 teres porque ganhar esta 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 situação financeira muito estável demora muito tempo e nos dias de hoje ainda mais e ela diz não porque entres o teu coração porque Deus sempre que manda uma criança manda sempre por uma ajuda e é verdade e é isso que acontece eu vejo muitas vezes pessoas da minha geração e até de uma geração mais velha que nesta situação de ter filhos não querem ter filhos porque querem primeiro ter aquele salário alto aquela casa que eles idealizaram e quando têm isto tudo já passou o tempo ter filhos então nós temos que pôr na nossa cabeça que Deus ajuda sempre nós é que temos que nos predispor a essa ajuda ele não abandona a ninguém portanto se tivermos a atravessar momentos difíceis financeiramente e falamos aqui especificamente financeiramente não nos animemos temos a prece que nos ajuda muito que é a maneira que eles têm muitas vezes nos intuir a tomar as melhores decisões basta pedir que Deus está sempre lá para nos ajudar e se nós tivermos a certeza disso o jogo torna-se um pouquinho mais leve mas continuando desenvolver estratégias é fazer atalhos onde a vida não apresenta caminhos e nunca nos esqueçamos o FIP é mais importante que o PIP a felicidade é mais importante que o dinheiro depois as escolhas e consequências a decrepitude faz com que o homem uma vez envelhecido olhe para trás decrépito sem forças físicas e à beira da morte muitos sentem aquele vazio existencial e não raro às vezes é justamente na terceira idade que se instala um quadro doloroso na depressão por norma a pessoa desenvolve uma certa abolia perante a vida ela está viva mas não sente mais prazer em viver emocionalmente é como se ela estivesse em ambiance porquê? porque ao olhar para trás liga-nos a recordações vendo com a clareza e o com pesar as inúmeras destruções e ofensas que se permitiu com entes queridos a maioria por motivos fúteis o endeusamento que conservou por indivíduos que hoje compreende não mereciam sequer um elogio as muitas vezes que tendo em conta que tendo a consciência turva pelos interesses da matéria deixou de cuidar das coisas do espírito as mentiras que contou os exageros muitas vezes em relação à bebida alcoólica em relação à alimentação que culminaram na debilidade do corpo a tristeza e o desespero tornam-se ainda maiores porque nesta hora não há ninguém que se possa culpar não é culpa da vida não é culpa de Deus se um agricultor planta arroz ele não pode colher feijão se ele planta trigo ele não pode colher café a recolheita é o resultado daquilo que se semelha por isso é que se diz a semeadura é opcional mas a colheita é obrigatória nós colhemos sempre aquilo que contamos e enquanto não tivermos isto presente na nossa cabeça e no nosso coração nos continuamos constantemente a semear coisas que depois nós queremos escolher e é o que acontece muitos agem como perdulários das bençãos divinas agem como se nunca houvesse de colher o que estão plantando são verdadeiros banjadores esquecem-se que as colhas obrigatoriamente geram consequências o plantio do egoísmo pode ocasionar a colheita da solidão o plantio da raiva e do ódio pode resultar na colheita de grave doença como por exemplo o cancro o plantio da maledicência e da intriga pode ocasionar a colheita da loucura e assim nós temos de ter cuidado com as nossas escolhas não nos deixemos olhar para trás ao momento quando já estiver quase no final da nossa existência porque nessa altura há muitas coisas que não podem ser resolvidas por isso é que é tão importante nós olharmos para trás no final de cada dia e percebemos fazemos uma autoavaliação de como foi o nosso dia porque aí nós ainda vamos a tempo de resolver muitas coisas lá está é como ele diz aqui olhe para trás todo o ano todo o mês toda a semana todo o dia ou seja esteja sempre atento ao caminho que está a trilhar esteja sempre a fazer uma avaliação da sua própria vida porque só assim é que nós conseguimos ir a tempo de resolver as coisas e muitas vezes mudar o curso delas não é lá a frente quando já estamos quase no final em que há muita coisa que nós não conseguimos voltar atrás isso vai connosco para lá por lá encontre um atalho ele diz aqui imagina alguém que tem que chegar a determinado destino depois de caminhar um trecho ele se depara com uma ponte caiu a travessia é impossível mas ele precisa chegar ao seu destino o que é que essa pessoa pode fazer? duas coisas desistir ou encontrar atalhos é isto que nós podemos fazer perante a nossa vida ou desistimos ou encontramos atalhos naturalmente estais atalhos ou caminhos alternativos são mais difíceis por certa caminhada tornar-se-á mais longa porém apesar dos percalços poder-se-á atingir o objetivo se a vida não aconteceu como nós prevíamos e muitas vezes isso acontece ela desenrola-se de maneira que nós não estávamos a contar se o caminho que nós podíamos olhar a ponte foi derrubada por uma enfermidade qualquer nós temos que achar um atalho nós não podemos jamais parar a nossa caminhar porque se formos a ver existem pessoas que consideram aquele caminho que planearam não como um caminho mas como o único caminho a seguir em frente e essa é uma das grandes razões do porquê das pessoas não conseguirem se adaptar a novas qualidades são pessoas que elegem certos valores como fundamentais para a sua vida por exemplo sexo, dinheiro, poder, saúde relacionamentos e se algo dá errado elas não conseguem reprogramar então acabam por desistir a vida não acabou para nós só porque não podemos mais caminhar para o caminho principal fora de dúvida há o sempre por outro das possibilidades não é fácil mas torna-se necessário tais adaptações para que não acabemos a julgar a nossa existência no mundo por certo a luta será árdua mas valerá a pena adaptar-se a um caminho seguro do contrário tornar-se a um indivíduo feliz sem expectativa sem emoção a maior vitória que nós podemos ter na vida é a vitória sobre nós mesmos por isso é que nós temos que vencer as nossas limitações vencer os nossos medos e considerar as dificuldades etapas que irão fazer nós evoluirmos espiritualmente e moralmente falando não dá para ir por ali faz mal eu dou a volta não é assim como eu estava a planear não faz mal eu arranjo outra maneira porque há sempre maneiras há sempre formas de conseguir chegar ao nosso objetivo temos é que nos predispor a isso vigiai e orai as tentações são incontáveis portanto sejamos imparciais perante a vida o inimigo está à espreita rondando os nossos passos aguardamos e de vacilemos para que ele possa surgir e quando se fala aqui no inimigo o autor refere-se àquele que mora aqui dentro o velho homem o homem velho porque existe uma parte de nós que deseja bem o amor o crescimento espiritual mas também existe aquela outra parte que deseja os prazeres do mundo que só pensa em tirar vantagem das situações em satisfazer o seu ego portanto claro que existem variedíssimos perigos exteriores contudo o nosso pior inimigo está aqui dentro se embrinhado lá no fundo do nosso ser e é esse que nós temos que pensar lá está a luta do homem velho versus o homem novo é o desafio mais difícil da nossa existência vigiai e orai como nos ensinou Jesus muitas vezes o homem roga a Deus o amparo e a proteção todavia entrega-se com facilidade aos prazeres mundanos o pai tem comisseração mas nada pode fazer quando o homem velho se mostra mais forte do homem novo dentro de nós e caso percebamos que o homem novo está fraquejado temos que utilizar estes instrumentos que se encontram à nossa disposição que são a oração em que ela representa uma luz acesa no labirinto escuro da existência e renova as forças e possibilita um diálogo com o Criador e a fé Deus jamais nos desampara nós temos que crer na providência divina mas também crer também em nós porque não podemos esperar que Deus faça tudo nós também temos que fazer a nossa parte então nós fomos criados para o bem para a luz e para a perfeição e sendo assim fatalmente hoje amanhã depois da manhã o homem novo irá vencer a vontade isto é uma certeza que nós temos nós vamos sair vitoriosos demora o tempo que demorar e termos essa certeza dá-nos uma força tão grande para conseguimos seguir em frente resistência ao mal nem sequer pensemos no mal porque a ideia do mal em pouco tempo acalentada na nossa mente caminhará para a ação do mal e tempo Deus espera espera quanto tempo for necessário para que decida caminhar até ele se nós erramos não baixemos a cabeça arregacemos as mangas corrijamos o erro para podermos refazer o nosso caminho porque Deus continua a aguardar sempre e lembremos aqui que o adjetivo inimigo como nós falamos para uma melhor compreensão um homem velho não é propriamente o nosso inimigo ele é parte de nós é parte da nossa história assim sendo nós não podemos estabelecer uma luta armada contra ele nós temos de resolver com um bom diálogo com paciência como se fosse como se fossemos a ajudar o próximo da mesma maneira que muitas vezes nós temos paciência e queremos ajudar e elevir o próximo nós também não temos de fazer isso com os mesmos muitas vezes nós somos demasiado críticos connosco e também não pode ser assim tem que haver sempre um equilíbrio alegria de viver isto é muito importante porque a nossa vida está repleta de desafios de sofrimentos e todos nós que estamos aqui a ver esta palestra com certeza temos inúmeros problemas na nossa vida inúmeros problemas financeiros problemas relacionamentos problemas com os filhos problemas de ordem emocional e se nós não levarmos a vida com alegria nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas amargas pessoas desagradáveis aquele tipo de pessoas que nós não nos sentimos bem perto delas quando chegamos e já tivemos todos nós já tivemos essa decisão quando chegamos perto de alguém que é assim parece que toda a nossa alegria é sugada e nós não nos sentimos bem perto daquela pessoa então nós temos que trabalhar por não sermos essa pessoa isso é muito importante a esposa convida o marido meu bem vamos ao parque passear hoje é domingo e o dia está limpo resposta dele de jeito nenhum amanhã é segunda-feira responde o marido estou cheio estou preocupado deixo-me quieto essa é uma das consequências de excesso de preocupação das pessoas que não conseguem levar a vida com um bom amor o sorriso e a alegria ajudam a equacionar os problemas da vida não nos permitamos que a tristeza encontre espaço no nosso coração isto é uma realidade muitas vezes chegamos a contamos num trabalho que não gostamos muito e chega domingo e já estamos com aquele sentimento de tristeza de desânimo porque um dia a seguir temos que ir trabalhar então nós temos que deixar de levar a vida tão a sério deixar de sofrer por antecipação deixar de nos irritarmos por causa de pequenos problemas em vez de explodirmos contarmos até 10 porque isto é muito importante por mais que nós tenhamos problemas nós não podemos perder a alegria de viver então temos que procurar ser aquela pessoa que alegra os ambientes que sempre tem uma visão otimista da vida é é incrível a maneira como quem tem uma visão otimista da vida consegue enfrentá-la e nós temos que ser assim nós temos que começar a olhar para o copo e ver o copo meio cheio e não o copo meio vazio porque tudo depende da maneira como nós vemos das coisas temos que deixar de sofrer por antecipação eu falo por mim isso é uma das coisas que eu que agora graças a Deus já estou um pouquinho lá mas é uma das coisas que eu já sofria antes sequer do problema vir e muita gente faz isto então é um sofrimento constante e depois muitas vezes chega lá e afinal não era assim tão mal como nós achávamos então nós temos que começar a a viver o nosso mundinho feliz porque nós às vezes criticamos aquelas pessoas que vivem no seu mundo feliz mas elas são as mais inteligentes porque elas vivem a sua vida sim mas com alegria e isso é completamente diferenciador na vida delas lembremos-nos que nós não somos os únicos a ter problemas há melhores pessoas que têm problemas muito mais complicados do que o seu nós temos esta mania de dizer que o meu problema é sempre pior que o problema do vizinho do lado ah porque ele está ah mas o meu problema é pior e se nós começámos a pensar das pessoas que estão à nossa volta os problemas que elas têm pensámos com clareza com imparcialidade nós vamos ver que muitas vezes os nossos poderes são bem menores do que aqueles nos pensam há sempre alguém que o problema é bem maior do que o nosso que continua ali a lutar a trabalhar a vencer se ela tem um problema maior que nós consegue porque é que nós não devemos conseguir é assim que nós temos que enxergar as coisas porque Deus permite isso é uma das perguntas que muita gente faz que é se Deus é amor se é misericórdia se é bondade porque é que Deus permite que haja tanto sofrimento no mundo isto é importante porque para que tenhamos um profundo relacionamento com ela em geral não temos tempo para Deus mas quando o sofrimento aparece repensamos os nossos valores e reavaliamos as nossas aceituras quase sempre as nossas preocupações estão na horizontal e nunca na vertical será que a equipa que eu gosto de futebol vai ganhar será que o que é que vai acontecer na novela que eu estou a ver é-me coisas extremamente frívolas que nós damos muito mais importância do que as coisas espirituais infelizmente isto é o que mais acontece então nós relativamente falamos o nosso relacionamento com Deus é mais profundo e duradouro quando o sofrimento está presente na nossa vida nas situações mais difíceis por que nós passamos e muitas vezes há várias mas uma muito comum é quando alguém está mal no hospital que nós gostamos quando perdemos um filho quando nós próprios estamos com alguma doença em que já ninguém consegue fazer nada em que não importa que temos dinheiro ou não temos a única coisa que nós podemos fazer é virar-nos para Deus quando já não os médicos já não não conseguem fazer mais nada para onde é que nós viramos? para o outro para ele lá em cima porque nós sabemos apesar de muitas vezes o esquecermos que ele está lá para nós é intrínseco em nós nós somos filhos dele está aqui dentro muitas vezes muito, muito, muito escondido mas está aqui dentro muitas vezes o nosso sofrimento é a única maneira nós deixarmos-nos preocupar com o material preocupar-nos com a nossa evolução então para que haja um crescimento espiritual as atribuações da vida dão-nos experiência e nos fazem amadurecer porque nós sempre saímos mais fortes do problema da vida no mínimo mais maduros não é? Deus não poderia ser um pai superprotetor sabemos o que acontece com as crianças que têm pais superprotetores e nós estamos na terra para evoluir sendo assim se não houvesse as dificuldades do dia a dia onde é que estaria o nosso medo? onde é que estaria a nossa superação? era bem mais difícil pelo nosso sofrimento Deus testa também da nossa fé somos testados na nossa fé nas situações mais difíceis da nossa vida sendo assim é nas lutas mais árduas que se conhecem os verdadeiros homens também e nós vemos aqui que dizer que temos fé é muito fácil nós temos muito isso ai eu tenho muita fé amar a Deus quando não se tem nenhum problema mais grave também é muito fácil mas quando estamos perante situações muito difíceis em que a revolta perante aquela situação bate-nos à porta em que a nossa fé vacila nem que seja por segundos em que nós olhamos para cima e pensamos assim meu Deus onde é que está a justiça? onde é que está Deus nesta hora da aflição? é quando nós percebemos que a nossa confiança em Deus e a nossa fé ainda é muito vacilante ainda não é tão forte quando nós dizemos e é nestes momentos em que ela é testada porque é nestes momentos em que parece que nos abanam até ao fundo da nossa alma e que nós temos duas opções ou nos revoltamos perante aquela situação viramos as costas a Deus e ficamos naquela tristeza ou nós humildemente aceitamos as provas pelas quais temos que pensar é muito difícil isto é muito difícil mas é a maneira que nós temos de conseguir ultrapassar aquela dor que parece infinita é agarrar-nos à fé e à confiança em Deus se aquilo aconteceu foi por algum motivo então que nós precisamos de retirar as melhores lições dessa situação e assim vamos caminhando cada dia um pouquinho mais fácil do que o meu dia anterior e eu penso muitas vezes se já é difícil passar por situações complicadas como fé eu nem imagino que é muito a fé deve ser de uma dor atroz porque não tem onde se agarrar a fé e a confiança em Deus é a bengala que nos ajuda muitas vezes a conseguir continuar a seguir o caminho está doente não se revolte ele diz assim estava lá um homem que se achava doente havia 38 anos Jesus tendo o visto deitado e sabendo que há muito tempo estava enfermo já que era paralítico perguntou-lhe queres ficar curado? ao que ele lhe respondeu senhor eu não tenho ninguém que me ponha na piscina quando a água é agitada e durante o tempo que o levo para chegar lá outro já desceu antes de mim levanta-te toma o teu leite e vai-te foste curado não tornes no futuro a pecar para que não te aconteça coisa pior o ser humano tem várias existências que se encadeem ou seja tudo o que nós experimentamos na atual existência e não encontramos uma explicação é consequência natural das atitudes de uma reencarnação passada e nós só temos esta certeza a revolta acaba por desaparecer porque nós já sabemos que isto é uma consequência de algo que nós fizemos lá atrás porque é justo nós passarmos por aquilo para corrigirmos os nossos erros poderíamos arriscar algumas considerações a pessoa exclusiva e sem paciência poderá facilmente ter problema de gastrite ou úlceras nervosas o indivíduo maldecente ou foqueiro poderá nesta próxima reencarnação ter sérios problemas nas cordas focais a pessoa que tem o vício da bebida alcoólica poderá ter no futuro uma cirrose hepática entre outros após esta linha de raciocínio o autor diz que indaga caso esteja bem porque e contra quem se deveria revoltar naturalmente ninguém deve gostar de sofrer mas dizem que a dor é uma excelente professora nós temos dois caminhos nós podemos optar por avançar na vida sem a dor nós ainda somos muito imperfeitos então muitas vezes a dor é aquilo que nos ensina por isso é que se nós pesquisarmos sobre ela a nível da doutrina espírita em vários livros diz que nós não devemos encarar a dor como um inimigo uma inimiga mas sim como uma amiga porque muitas vezes é através dela que nós conseguimos superar aquelas dificuldades que não conseguimos superar até então então é ela que nos ensina a sermos melhores hoje do que fomos ontem não esperemos que as coisas caiam do céu a religião consola e nos auxilia a vencer os problemas da vida mas nem de longe Deus fará por nós aquilo que cabe a nós realizarmos você pode até sentir paz dentro do centro espírita mas essa paz não é sua é fruto do lugar onde você está edifico dentro de você essa paz você deve orar mas nunca se esquecer que a fé sem obras é morta as orações necessitam ter o respaldo das boas atitudes do contrário serão apenas palavras jogadas ao vento em síntese Deus precisa de você para ajudar então nós aqui podemos ver que ele não faz o caminho por nós Deus nem Deus nem nenhum amigo espiritual eles nos ajudam mas eles não fazem o caminho por nós nós temos de fazer a nossa parte portanto nós podemos sim pedir a Deus para ajudarem a arrumar um trabalho mas não podemos ficar em casa sentados à espera que ele caia no nosso corpo temos que sair para o procurar nós podemos pedir a Deus saúde mas temos de procurar ter uma vida mais saudável não adianta pedir saúde e fumar comer coisas que nos fazem mal então nós precisamos ter esta vida mais saudável e evitar os vícios que adoecem o corpo nós podemos sim pedir a Deus que proteja o nosso filho mas nós temos de fazer a nossa parte dando bons exemplos e conduzindo dentro dos ensinamentos de Jesus só assim é que eles vão ter os instrumentos necessários para poderem trilhar o caminho é exatamente como pais e filhos os pais não fazem o caminho dos filhos podem ajudar mas não fazem é exatamente o que Deus nosso Pai faz com nós meu anjo da guarda Deus é tão misericordioso que nos concedeu um anjo da guarda para nos acompanhar durante toda a nossa vida e esse amigo espiritual tem a função de nos intuir de nos aconselhar e se possível nos livrar dos perigos da vida muitas pessoas que são oposicionistas e pessimistas por natureza podem argumentar isso não deve ser verdade afinal se assim fosse as pessoas não cometeriam erros não caíram em armadilhas da vida quando uma pessoa erra e sofre onde estava o anjo da guarda que nada fez para salvá-la nós somos livres para optarmos pelo caminho que quisermos podemos escolher ser bom ou mal ser egoísta ou caridoce ser fiel no casamento ou adulto ser honesto ou insidioso ser intrépido ou materialista sendo assim o anjo representa um amigo que sopra aos seus ouvidos bons conselhos mas quando você não ouve ou melhor não quer ouvir ele nada pode fazer a escolha é sua a opção é sua porque acima de tudo nós temos uma lei que jamais é quebrada que é a lei do livre arbítrio nós temos o nosso livre arbítrio poder está nas nossas mãos de escolhermos não adianta o nosso amigo espiritual nos dizer para ir para o caminho lá se nós batemos o pé para ir para o caminho ele não pode ele não pode intercer com nós ele não pode fazer o caminho porque assim ele estaria a interferir no livre arbítrio e isso seria injusto e ao contrário do que dizem a vida não é injusta a vida é justa então ele jamais pode atrapalhar a nossa vida nesse aspecto ele não pode interferir no nosso livre arbítrio portanto eu pus aqui e sou binheira e pus a bolso que é a escolha é nossa a opção é nossa e nós temos que parar de culpar Deus e o mundo por consequências das nossas escolhas porque nós fazemos isso temos que parar de culpar o vizinho o companheiro o pai a mãe o amigo Deus não a escolha é nossa a culpa é nossa por isso é que nós devemos tomar as minhas decisões viver o evangelho falando outra vez ao povo disse Jesus eu sou a luz do mundo quem me segue não andará entre elas mas será a luz da vida Jesus é o timoneiro dessa embarcação nada planeta terra basta observar viver o evangelho de Cristo em plenitude é o caminho mais seguro para conquistar a verdadeira felicidade vamos ver o evangelho fala em perdão quem não perdoa carrega o peso desnecessário quem não perdoa acumula mágoa e mágoa adoece a mente e o corpo o evangelho fala de paciência quem não tem paciência em breve tempo desenvolverá uma úsula nervosa quem não tem paciência acaba por cometer muitas exageneiras e alguns psicólogos afirmam que as maiores exageneiras que nós cometemos acontecem nos primeiros 10 segundos de raiva se as pessoas aprendessem a contar até 10 antes de explodirem em cólera muitos problemas seriam evitados e muitas coisas que nós dizemos poderiam ter sido evitadas o evangelho fala de indulgência quem não tem indulgência nem por violência acaba-se transformando em vigia da vida alheia o coração se torna frio e o indivíduo sempre tem nos lábios uma palavra de acusação não acuse coloque-se no lugar do outro você faria talvez até pior o evangelho também fala de amor quem não ama jamais poderá ser feliz o amor é a vitamina da alma é o mais precioso sentimento que nós temos ele liberta ele punifica ele equilibra quem ama de verdade não existe nada em troca ama pelo prazer de amar e o evangelho também fala de caridade porque sem ela se estamos dispostos a estender as mãos a quem está a cair nós jamais poderemos poderemos ser felizes sendo assim nós temos que procurar estar sempre em simbiose com o evangelho de Jesus porque ele representa a melhor cartilha para aqueles que desejam a felicidade o evangelho é a nossa melhor bússola está lá tudo a nos indicar o que fazer para seguirmos melhor que a vida nós temos que aprender a perceber e a querer também lamúrias não lamente a lamentação em breve tempo descamba para a inconformação que por sua vez nos conduz a rebeldia ou seja estados que nos terão ainda mais prejuízos físicos e espirituais quem lamenta perde o fio da sintonia com os bons espíritos quem lamenta por afinidade atrai para perto de si almas com o mesmo teor vivatório quem lamenta pode habituar-se à lamentação tornando-se um péssimo exemplo para aqueles que o cercam e admiram não enxerguemos os nossos problemas como algo ominoso ao contrário aprendamos a crescer espiritualmente com esse problema isso nos tornará mais fortes perante as tempestades vendanias e vendedoras temos que confiar e não lamentar isso é muito importante eu trouxe aqui do livro estamos quase a acabar atravessando a rua uma lição que eu achei maravilhosa e que se encaixa nesta situação que é a mágica opção apareceu num programa de televisão onde eram entrevistadas pessoas idosas convidadas a falar sobre a velhice tinha 75 anos mas aparentava 60 espirituoso bem disposto dono de uma incrível jovialidade e o senhor diz nunca me senti velho o corpo já não tem a mesma vitalidade não rala há grilos de saúde o que é natural trata-se de uma máquina embora eu cuide bem dela vai-se desgastando mas o motor está ótimo nos dois sentidos bombeia incansável e eficientemente o sangue sem ratear e se mantém permanentemente enamorado de encantadora donzela a vida por isso intimamente sinto-me um eterno jovem nunca experimentei o peso dos anos ou a angústia de envelhecer cada dia é uma nova aventura e eu o aproveito integralmente qual a fórmula para essa plena juventude emocional essa esfuziante alegria pergunta admirado o entrevistador alimentar meu filho toda manhã quando eu desperto digo para mim mesmo você tem duas opções neste dia ser feliz ou infeliz como eu não sou tolo escolho a primeira simples não? e realmente é isto é muito simples nós temos estas duas escolhas ser felizes ou infelizes e todos os dias nós podemos optar pela que nós queremos é simples assim nós é que temos a mania de complicar tudo porque pessoas felizes existem sim neste mundo de provas e expiações elas sofrem elas lutam elas enfrentam problemas e dificuldades dores e atribulações enfermidades e desgastes como todos nós no entanto todos os dias elas optaram todos os dias elas optaram por superar a velha tendência humana da autocomiseração o masoquismo de alta flagelar-se com uma visão pessimista e desajustada da existência o cultivo voluptuoso da mágoa a felicidade como ensina a sabedoria popular não é uma estação da jornada humana trata-se de uma maneira de viajar independentemente dos favores da existência subordina-se fundamentalmente ao que fazemos dela e a nossa responsabilidade que é a nossa responsabilidade ser feliz é uma questão de escolha tem gente que só faz a escolha errada além de se tornar infeliz vai entrar numa enrascada de fato tudo é uma questão de escolha que a escolha Jesus além de ser feliz faz brilhar a própria luz construa a sua felicidade tem gente que só sabe reclamar e quando a coisa fica feia a Deus quer culpar é hora de ser feliz mas não pense que a felicidade está aqui ou ali ela só acontece para quem decidiu construí-la dentro de si cuidado com as suas escolhas um erro pode levá-la uma penitência além de não ser feliz vai comprometer a sua existência preste atenção nas escolhas que vai fazer para encerrar dou-lhe uma sugestão na dúvida sobre o escolher ouça a voz do coração e eu trouxe isto para para nós vermos para acabar esta palestra porque realmente é isto se nós tivermos dúvidas do que escolher nós basta-nos ouvir o nosso coração basta ouvir aquilo que a nossa consciência nos diz basta prestar atenção porque cá dentro nós sabemos sempre qual é a melhor opção e nós temos que deixar de escolher sermos infelizes nós temos que começar todos os dias a escolher sermos felizes porque a felicidade é a maneira como nós caminhamos nós temos que pôr isso na nossa cabeça está tudo nas nossas mãos somos nós que conseguimos fazer e ser felizes depende única e exclusivamente de nós e era esta a mensagem que eu queria deixar hoje apesar do momento difícil que nós enfrentamos no dia de hoje nós temos a oportunidade de escolher ser felizes ser felizes por estarmos num país que apesar das dificuldades tem melhores condições que muitos outros países que estão aí no mundo escolher sermos felizes porque se ainda não tivermos a doença por não a termos e se já tivermos por termos conseguido ultrapassá-la temos que ser felizes porque estamos a ter a oportunidade de poder repensar a maneira como estamos a fazer as coisas e deixarmos olharmos tanto só para nós e começar a olhar para os outros e era isto que eu queria trazer até hoje hoje na cara de Deus quero agradecer a todos e deixar-vos a todos muita paz e vamos então para a nossa prece agradecer a Deus pela oportunidade de termos estado aqui hoje de aprendermos mais sobre os ensinamentos de Jesus que são instrumentos muito importantes para conseguirmos seguir a nossa caminhada da melhor maneira para conseguirmos ter forças para ultrapassar os nossos obstáculos queremos agradecer a Deus por nos ter colocado nas nossas mãos a oportunidade de podermos ser nós a seguir com o nosso caminho a fazer o melhor e pedimos que neste momento as bênçãos possam recair sobre todos nós dando-nos a força a coragem que precisamos para seguir a frente que Jesus nos abençoe hoje e sempre graças a Deus muito obrigada a todos